Sexta-feira é dia de jogo da seleção. O Brasil enfrenta a Costa Rica às 9 horas da manhã. O jogo será transmitido em um telão montado na Praça dos Ferroviários em Mariana. Além de feira de alimentação, vai haver também atração cultural após a partida. Confira agora o que fica fechado durante o jogo. Em Mariana, o expediente na prefeitura será das 12 às 17 horas. Nas escolas municipais, a aula na parte da manhã será normal. O comércio vai funcionar das 12 às 19 horas. Em Ouro Preto, o expediente na prefeitura é das 13 às 18 horas. Nas escolas municipais, não haverá aula no período da manhã. O comércio vai funcionar a partir das 11h30. Nos bancos, o atendimento será das 13 às 17 horas.